É isso, vamos falar do ato que está tendo hoje em São Paulo e em várias outras cidades. A CUT chamou uma manifestação, aqui em São Paulo vai acontecer na Avenida Paulista, é agora, às 10 horas, está acontecendo agora, o pessoal já está lá, contra a política de juros do Banco Central. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, falou a seguinte frase, a gente não vai parar de lutar até o juro baixar. Então está correto, tem que mobilizar o povo mesmo contra a política de juros, a política de juros do Banco Central é uma coisa criminosa, que bota aí uma parcela gigantesca da população na lama, na dívida profunda, então tem que sair às ruas mesmo. Está correto, nós estaremos lá nas manifestações e convidamos todos a participar. É uma coisa criminosa a política de juros que é imposta pelo presidente do Banco Central contra o país. E aí já mostra também, agora, um movimento de pressão do governo, retomando o movimento de pressão contra a política de juros do Banco Central. Tem a palavra de ordem pelo fim da independência do Banco Central? No caso da CUT, não, mas nós levantamos essa palavra de ordem, porque precisa acabar com esse negócio, que é um negócio absurdo. No caso da CUT, é especificamente a questão dos juros, eles falam, mas tem que acabar com isso daí, tem que demitir esse cara, esse cara tem que sair, tem que ser fora do Campos Neto. Não pode falar essas coisas, né? Não, não pode falar essas coisas, cara. Depois a gente dá um jeito na edição. Não, não sei, acho que pode, sei lá. Mas tem que, a gente é pelo fora do Campos Neto, tem que demitir esse cara, ele tem que sair, e tem que acabar com essa política bolsonarista, que é uma política que foi colocada aí na época. É uma herança do Temer, né? Eu acho que é uma herança do Bolsonaro, cara. Não, o Banco Central independente é do Temer, não. Olha, acho que é 2020. Será? Vai, cara, você não pode dar informação errada aqui. Vamos ver. Não, não é possível. Fake news. Fake news aqui. É uma herança do governo Bolsonaro, né? Fala, Marcos Roberto. Não, tem que acontecer, né? Daí para mais os atos, né? Você tem que impedir. Isso aí atrapalha o desenvolvimento do país. O Lula está criticando isso aí. A bola de ferro na chave do Jota era justamente o Banco Central independente. É do Bolsonaro mesmo. É do Bolsonaro agora? Não. Eu sou curioso, eu achei que fosse do Temer. Essas coisas... Se não é do Temer, é do Bolsonaro. É lógico, sempre assim. Tudo é agora, né? É de 2020. É de 2020. Como é que será que os bolsonaristas justificam isso daí? Os patriotas? Cara, eles de patriota não têm nada, né? A gente viu aí o Nicolas Ferreira mandando cartinha para o Departamento de Estado norte-americano vir aqui prender o Maduro, né? O pessoal é... Não quer dizer, tem o pessoal que é... Que acredita ser nacionalista, né? Mas... E acompanha esse pessoal, mas eles estão enganadíssimos, né? Então a gente está lá, a gente vai participar dos atos, a gente convida todos a participarem. Nossa, chegou o superchat aqui, Marcelinho, para me avisar, cara. Eu não li não, cara. Eu estava distraindo, meu irmão. Aqui, ó. Estava vendo outra coisa. Nilza Ramos, valeu, companheira. Ela falou, Punir o comandante do inferno é fácil. E punir os vivos? Eu falei, muito bom. Falei, obrigado, Nilza Ramos. Tem mais um dela. E ela mandou outro aqui, ó. Pesquisa fake. Chame Xandão e o Vingador, né? Falando aí da pesquisa que disse que o YouTube estava privilegiando vídeos bolsonaristas. O Marcos Roberto também...